Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui invasão a base Player 6129, tá? Uma base pequena, porém cheio de itens bons E bora! Prontinho galera, já chegamos aqui na base, tá? Mano, essa missão aqui é da temporada, beleza? Vamos ver onde que eu vou estourar aqui Eu não trouxe o cachorro, tá? Porque essa invasão aqui, ela apareceu já de madrugada para mim, tá galera? Olha lá, eu vou fazer a eliminação aqui dos zubis bem rapidamente, beleza? Então prontinho, feita a eliminação aqui com sucesso Até esqueci de colocar a autocura, tá? Eu não trouxe o cachorro, mano, porque que nem eu falei para vocês, galera Essa invasão para mim, ela apareceu de madrugada Eu não ia fazer... Opa! Eita coisa boa! Eu não ia fazer invasão Ia gravar, né? Eu falei, cara, eu vou deixar em cima da base, né? Vou deixar em cima da base e tudo mais O personagem E de manhã eu faço comida, beleza? Já a gente pega isso daqui E de manhã eu faço a gravação, né? Porém, Deus! Na hora que eu cheguei, eu recebi outra invasão Eita, pega! Deixa eu já colocar isso aqui na moto Ha-ha! Coisa boa! Quando eu cheguei na base, o... Vamos terminar de abrir os baús? Eu recebi outra invasão de vingança, tá? Mas como já tinha essa daqui aqui fora Aí eles não deixaram pegadas E não tem o que fazer, tá? Galera Então vamos lá Deixa eu fazer a eliminação deles aqui novamente E prontinho! Já deu game over! Caraca! E todas as minhas armas aqui também já se foram, né, mano? Vou colocar essa PSS aqui Esse racha cuca aqui, beleza? Eita, nóis! A minha roupa também já deu pro game over Vamos quebrar esse outro bom aqui, galera? 46 Eu acho que eu vou ter que enfrentar outra horda de zumbi, tá? Cara, eu não sei Se eu fizer o bug da morte aqui E vai dar, né? Eu vou colocar as coisas ali na moto E eu acho que não Eu não vou nem fazer o bug da morte, não, tá? Que não dá pra você fazer uma vez Mas acredito que os itens que a gente tem aqui no inventário Que a gente vai conseguir na base Ele vai compensar o tá fazendo esse procedimento aí, né? Será que tem silenciador? Cara, eu vou colocar qualquer coisa Se vier outra leva de zumbi, mano Eu coloco essa glock aqui, ó Pra fazer a ceriminação dos zumbis com a glock, tá? Beleza? Coloca tudo aqui, cadê? PSS partiu pra lá Cara, base pequena Porém, muito boa, hein, mano? Já dropou ali Uma quantidade Cara, surpreendente de armas até Tá certo que a gente gastou um C4, né, mano? Seria bem mais interessante Se não tivesse gastado Nada aqui de C4, né? Deixa eu pegar essas Vidas aqui, ó Certo? Cadê? Esse aqui deixar pra trás Tá, cadê? Acho que aqui a gente não ficou mais nada, né, ó Só pedra Coro P aqui Roda da TV, né? Gasolina também Nossa, era pra ter levado só Deixa aí Era pra ter levado pra lá Nem vi, mano Agora que me toquei Vamos quebrar essa partezinha aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Beleza? Ah, mano Considere deixar o likezão também Pra fortalecer Eita, cadê? Ah, se você não deixou ainda Beleza? Aqui eu acho que tem É 2 Beleza? Pra essa aqui também E isso 65, né? Eu acho que no próximo Vem mais um B, mano Aqui já consegui mais kids, cara Muito bom Opa nova Carambolas Eu vou comer isso aqui, ó Perfeito Atadura não vai ser necessário não, tá, galera? É, vou colocar isso daqui pra cá Certo? Junta com esse outro aqui Mano, eu tô precisando Será que isso daqui também é fácil de fazer, né? As outras armas também não tão Será que vai vir zumbi aqui? 72 Eu acho que vai vir, tá, galera? Deixa eu pegar rapidinho aqui Esse outro baú, ó Que vai vir zumbi Eu não quero fazer eliminação deles, não Vou pegar isso aqui Isso aqui Certo? Ó Tá vendo eles vindo, galera? Deixa eu dar um olé neles aqui Você é louco? Não me emprende, não Não quero fazer eliminação dessa zumbizada, não Tá, galera? Deixa eu dar um rolê aqui As armas, então A gente conseguiu tudo Cara, eu vou fazer eliminação desses zumbis aqui Pera aí Então, prontinho Toma, mano Só na maior deletada, moé Aqui, a zumbizada ali É, mano Ah, tinha poucos zumbis Aí a gente leva logo Tudo dessa base aqui, né, velho? O couro E tal Tucura Cantu aqui Já posso estar utilizando Sendo que eu Que nem eu falei Eu fiz eliminação deles aqui Mas eu não vou conseguir levar tudo, não Vou colocar essa coisa aqui Tá bom? Então, é isso Cara, esse racha cuca aqui Eu acho que ele Ficou pela metade Eu não vou levar ele, não Deixa aqui, ó Beleza? Galera, considere deixar o likezão aí Pra fortalecer Se é novo no canal aí Já se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade, beleza? Olha Esse couro também Deixa eu ver É, aquela latinha de feijão A gente come isso daqui Certo? E alumínio também O carvãozinho Essas armas aqui também Estão bem quebradas, né? Mano, não vou levar Essas armas quebradas não, cara Na moral Vou levar essa sete bauxita aqui, ó Certo? A machadinha de ferro Ah, vou levar Vou levar de volta Essa machadinha de ferro Pra base, tá? Comida, cenoura Carvão Pista azul Beleza? É isso Fechou, galera Tamo junto aí Um grande abraço E fui!